Vamos comigo? Bom, neste momento agora nós vamos até a CBN Campo Grande, é hoje, olha aí, estou com ela. Diferente um pouco, né? Mas olha como... Já era bonita, né? Me desculpa, né? Com todo respeito. Agora, sem os óculos, ficou muito mais jovial. Gente, esse pessoal de Campo Grande, eles tão que tão, né? Vocês já pararam pra perceber? É o Gerson, agora a dona Karina. Muito bom dia. Qual o destaque desta manhã? Bom dia, Israel. Estava perguntando você aí, comentando. Não sei se você comentou, aliás, no início da semana, que você comentou que tem o hábito aí de correr, né? Que inclusive já participou da corrida do facho. Comentou hoje que o diretor pedala. Vocês que estão arrebentando aí no esporte, hein? reescrevendo essa história que o povo da comunicação, ó, só fica sentadinho, que não se mexe. E é isso, hein? Estava arrasando vocês. Pois é, menina. Aqui nós estamos aproveitando, né, bem o nosso tempo para a prática esportiva. Inclusive, né, o diretor, o Matheus Siqueira, ele está se preparando aí realmente para ingressar nesse caminho do mountain bike. Não é mesmo, diretor? Sim. Olha, ele está falando que sim. Mas vamos lá. Mas vamos lá, Karina. Diga para nós o destaque. Vamos lá, vamos aos destaques desta manhã aqui por Campo Grande. Olha só, na verdade, o óculos ficou ali na mesa porque eu fui acionada a chegar aqui e trazer essa informação para você e literalmente ficou para trás, viu? E, enfim, né, nessa correria a gente segue. Mas falando de uma pauta que eu acompanho agora pela manhã aqui em Campo Grande, na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, os prefeitos convocaram a imprensa para apresentar o que está acontecendo com eles. principalmente para falar da dificuldade de orçamento dos municípios de Mato Grosso do Sul. Essa associação que representa os 79 municípios de Mato Grosso do Sul está realizando hoje uma mobilização nacional, reivindicando, né, trazendo aí algumas pautas urgentes porque está faltando orçamento para os municípios. entre os pedidos aí apresentados pelos prefeitos na manhã de hoje estão aí o repasse das verbas que pagam, então, e tem essa função de cobrir os pisos das categorias instituídas, como foi o caso do piso da enfermagem. O Ministério da Saúde, inclusive, repassou esse valor no último dia 26 de agosto. As prefeituras têm até 30 dias para pagarem, então, repassar esse valor aos profissionais. No entanto, nem todos os municípios receberam esse valor, viu, Israel? A associação não precisou exatamente quantos e nem quais são, mas nem todos os municípios de Mato Grosso do Sul receberam esse recurso. Alguns porque já fazem esse pagamento, outros porque ainda falta esse ajuste apresentar exatamente o que é que está acontecendo. Uma outra solicitação dos prefeitos hoje diz respeito ao pagamento das emendas parlamentares. Eles questionam aí o atraso no repasse das emendas parlamentares e pedem também o adiantamento de uma parcela que está prevista de outubro, agora já para o mês de setembro, isso para cobrir o orçamento dos municípios. O presidente da Asso na Sul, Valdir Júnior, ele disse que hoje 47% dos municípios de Mato Grosso do Sul estão no vermelho, estão enfrentando dificuldade para pagar aí as suas despesas essenciais, os trabalhos necessários e que sem esse aporte, tanto das emendas parlamentares, quanto do repasse dos pagamentos dos salários das categorias, nem instituídos através lá do Congresso Nacional, mas que joga essa responsabilidade para os municípios que ficam cada vez com mais dificuldade de cumprir este orçamento. Essa foi uma das situações apresentadas pela manhã lá na sede da Soma Sul. Eu conversei também em Israel com o prefeito de Três Lagos, Ângelo Guerreiro, que contou que apesar do perfil do município de Três Lagos ser o segundo maior PIB do estado, atrás apenas de Campo Grande, apesar dessa pujança do tamanho do município, ele também enfrenta dificuldades. Falou, inclusive, que há aí uma previsão de que até o final do ano, de acordo com aquilo que foi previsto no orçamento do ano passado, falte 50 milhões de reais para o custeio aí até o final do ano. Ângelo Guerreiro lembrou ainda que Três Lagos não só atende as necessidades do município, mas também de outros 11 municípios do entorno que acabam sendo socorridos aí por esta cidade que é polo na região oeste. Isso é, Karina. Três Lagos acaba se tornando aí um ponto de referência para outros municípios aqui da Costa Leste no quesito de saúde. Eu acompanhava, inclusive, a sua participação na CBN Campo Grande, lá na Somaçu, aqui pelo meu aplicativo da CBN, venho ouvindo aí as reportagens de Campo Grande. Karina, muito obrigado pela sua participação e eu imaginava que você te estava de lente, mas agora eu vou ser explicando se você chegou correndo da pauta, prepara, menina, que você vai entrar ao vivo. É, a vida é assim mesmo, né, Karina? Aqui não é diferente também. É, quem não corre aí na vida, né, corre aqui na redação, então eu aproveito para poder me movimentar por aqui mesmo, viu, Israel? Aqui também não é diferente, é um corre-corre para atender aí a CBN, corre para atender aqui também o JP News, enfim, toda a grade do Grupo RCN. Karina, muito obrigado, uma ótima tarde de trabalho, manda um abraço para o Jusinei que está lá no fundo, lá só na operação ali, ele está ali, daqui estou vendo ele, meu grande amigo, desde o tempo que a gente estava colocando os pilares da CBN, lá atrás estava eu e o Jusinei aí. Um abraço, Karina, um beijo para você, tchau!